Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, Pacificador chegou pra gente aí nessa última quarta-feira, já upamos o personagem até o seu level máximo aqui e, como de praxe, nós vamos mostrar pra vocês hoje, pessoal, todas as guias do personagem, toda a paleta de cor da skin principal dele e o que mais a gente libera nos 20 níveis de maestria que a gente vai evoluindo com Pacificador. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e também confiram aí o nosso primeiro vídeo da temporada 4, mostrando todas as skins, itens premium da loja também e um pouquinho já do Pacificador que nós publicamos ontem, tá? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra um pouco maior, pra gente começar a ver todos os níveis de maestria aqui do nosso querido Pacificador e o que a gente libera em cada um deles, né? A gente fez isso também com o Quan Chi na temporada passada, fizemos com o Omni-Mei na temporada anterior e vamos lá dar uma conferida também no Pacificador, galera. Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui o som do jogo, que a música tem hora que ela dá uma subida aqui e fica meio ruim de ouvir, né? No caso. Nós temos aqui, inicialmente, essa skin que a gente libera com esse equipamento e mais um Brutality no level 1 dele, Provocação e Arte de Lutador no level 2, no level 3 nós temos Provocação e mais um equipamento pro personagem, no level 4 temos Brutality, Cartão de Combate e outro Cartão de Combate aqui também, eles liberam um 2 nesse nível, Level 5 temos Equipamento e Aparência, level 6 aqui mais uma Provocação do boneco, level 7 temos Brutality, no level 8 aqui mais uma Provocação também disponível, level 9 outra Provocação, level 10 temos Equipamento, Provocação e Aparência, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouquinho, tá? No level 11 nós temos aí Brutality pro boneco, temos no level 12 outra Provocação, level 13 mais uma Gear, level 14 outro Cartão de Combate ali com o Peacemaker numa pose bem peculiar, por assim dizer, mais uma Gear aqui também no level 15 com Aparência disponível, aquele cartão com o nome do personagem, né, que tá disponível aí pra todos dentro do Mortal Kombat 1, quando a gente vai chegando nos levels mais altos de cada um deles, mais uma Gear aqui com outro Cartão de Combate também, outro Brutality no level 18, o Fatality 2 no level 19 mais uma Gear aqui do personagem, e por fim a última Gear com Aparência e Cartão de Combate também no level 20, então são todos esses níveis aqui de maestria que a gente pode evoluir com o personagem, tá? Agora, bora lá no menu de Customização pra gente poder dar uma conferida na paleta de cor dessa skin principal dele e também conferir todas as Gears do personagem que a gente desbloqueia, né, que é o capacete, inclusive vocês podem ver que eu já tô utilizando ali, né, uma skin diferente com um capacete diferente também. Vamos começar aqui com as skins, né, com a paleta de cor, temos aqui a skin padrão do personagem, né, com esse tom branco, vermelho, azul, amarelo e tudo mais, essa daqui também que é a que eu tô utilizando, que já mistura um pouco mais do azul, né, na verdade o azul se destaca mais da blusa e a calça dele tá com a coloração um pouco mais escura, né, aqui a gente tem alguns tons de amarelo, laranja, né, branco, amarelo ali também no peito dele, no logo. Temos essa daqui também que é a última que a gente libera, né, com alguns tons de laranja um pouco mais vivos, outros um pouco mais claros também. Temos esse daqui amarelo que eu já não curti tanto, né, esse foco no amarelo aqui da blusa dele e tudo mais, a calça lá com a coloração um pouco mais escura também, as botas azuis, alguns detalhes também da roupa azuis ali, ó, inclusive onde ele guarda a arma dele ali também. E aí nós temos aqui por fim essa coloração mais escura, né, com um tom mais escuro, que eu já curti um pouco mais. Inclusive o logo que ele tem ali no peito, ó, parece que ele tá desgastado um pouco e tal, achei legal esse detalhe também. Então assim, basicamente essa é a paleta de cores completa dessa skin padrão do personagem que ele tem disponível, né, como de praxe são seis para cada um dos personagens convidados. Se a gente até dá uma conferida aqui, por exemplo, no Omni-Man, ó, ele também tem seis e o nosso querido Quan Chi também que chegou depois, ó, como DLC. Aqui vocês podem ver que ele tem uma a mais, é porque eu liberei uma diferente para ele já jogando o modo invasões. Então por isso que nele aqui tá contabilizando sete ao invés de seis. Mas vamos lá, continuando com o nosso querido Peacemaker aqui, o pacificador, bora dar uma conferida agora no equipamento que é o capacete e é onde modifica mais em termos, assim, da aparência do personagem e dos acessórios que ele utiliza, né. Aqui nós temos esse capacete tradicional do boneco, temos esse daqui, o segundo também, ó, totalmente automatizado o nome dele, com os detalhes mais rústicos aqui de metal, né, como vocês podem ver e tal. Esse aqui também que é o fogo vivo que já tapa os olhos dele, na verdade até parece quando ele usa o modo raio-x do capacete, que desce um visorzinho aqui também, acho que você se lembra lá da série do pacificador, né. Pelo menos quando eu vi esse capacete com o visor baixado no olho dele assim, eu lembrei na hora disso ali. E aí tem esse daqui que eu tô utilizando no personagem por enquanto, eu sempre vou alternando as skins dos personagens quando eu curto e tudo. Aí nós temos aqui também esse toque duplo, com esse tom avermelhado, branco e azul aqui também. Temos esse capacete aqui, cara, que me lembrou muito do Juiz Dredd, velho, ó, gatilho sensível. Quando eu bati o olho aqui eu falei, caramba, mano, isso aqui é do Dredd? Lembra bastante pelo menos, eu bati o olho nisso daqui, que eu lembrei desse personagem também, saca? E aí nós temos essa daqui, ponta côncava, que eu lembrei na hora do Shao Kahn por conta desse formato de caveira na parte da frente do rosto dele aqui também, né. A gente tem alguns detalhes diferentes na parte de cima do capacete, assim, mais robustos e tudo. A gente tem esse capacete aqui que parece mais de futebol americano, com alguns detalhes bem legais aqui, bem interessantes do personagem. Aparece mais o rosto dele aqui também, como a gente pode ver. E aí nós temos aqui a Câmara Rodada, que é basicamente um capacete feito de papelão, né, cara? Pedaço de caixa que ele foi emendando aqui, ó. Tem até alguns detalhes ali de rabiscos de giz, né, canetinha azul e tal que ele tá utilizando. E os remendos aqui também na parte da frente, dos lados e tal. E por fim, nós temos esse capacete fofinho aqui pro personagem, ó. Pra quem curtir tirar uma onda com o pacificador. E a gente pode até ver que no símbolo da águia do lado aqui tem o símbolo do Mortal Kombat, eles colocaram as orelhinhas ali também e tal. Não faz o meu estilo de capacete, mas pra quem gosta, tá aí disponível, né? Então, essas são todas as gears que estão presentes aqui no momento pro nosso querido pacificador, né? Os seus diferentes capacetes aqui que a gente pode utilizar dentro do gameplay. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Nós temos aqui todas as provocações do personagem já disponíveis, que a gente libera aí nos níveis de maestria, né? As provocações fixas aqui nesse caso e as provocações em movimento, quando ele finaliza um round e tudo. E aí nós temos aqui as finalizações, cara. Nós temos seis brutalities no total pro nosso querido pacificador, que inclusive teremos vídeo hoje ainda, um pouco mais tarde aí pra vocês, trazendo todos esses brutalities e como fazer cada um deles, como a gente sempre faz em todas as temporadas, com os personagens DLCs que chegam e tudo mais. E aí, aqui embaixo, nós temos os dois fatalities também, né? O primeiro fatality, até tinha comentado no primeiro vídeo que a gente fez aí quando a invasão 4 chegou. Esse daqui não é mostrado lá no trailer de gameplay do personagem. E ele é o primeiro fatality, é o que já vem liberado, né? Que ele tenta matar uma borboleta e vai acertando o seu oponente. Já o que foi mostrado no trailer de gameplay pra nós, é o segundo fatality que a gente libera mais pro final ali dos níveis de maestria dele, que já está disponível aqui também. Então, pessoal, basicamente é isso que nós temos disponível pro nosso querido pacificador em termos de skins e gears aqui também, finalizadores, provocações e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo o personagem no level máximo. Lembrando que um pouco mais tarde nós teremos mais um vídeo com todos os brutalities do boneco aqui e mostrando como fazer cada um deles. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, as suas opiniões, o que vocês acharam aí do Peacemaker, do pacificador no level máximo e se vocês estão curtindo jogar com o personagem também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS!